Vou no time do castanha de novo Ah vai que uma no cuma O Sterinho já nasceu morrendo pra mim Alvo Esse mapa é bom, esse mapa eu gosto Porque ele VAM é o que? Vitória? Não é Vitória do assistente e morto Não é, vítima do assistente e morto Eita porra Ele se vingou Nossa, não tô nem enxergando ninguém Eu tô morrendo sem nem saber de onde Caralho, que isso Nossa, que arma hein Puta que pariu Ah, deu sorte Puta, que sequencia de arma errosa Caralho, eu tô com 5 de vida Eu tô com 5 de vida Eu tô com 5 de vida há muito tempo Caralho Eu matei tipo Um cara com 5 de vida O delay O delay pra puxar a outra arma é muito A gente não morre não Porra, vai falar isso pra todo o resto da sala Ah Ah, filho da mãe Ah, teu primo tá de sacanagem com a minha cara Ah, nada menos que você merece Ah, mano Como não morreu né Meu objetivo é pegar teu primo na faca Eita É ao vivo assim Meu objetivo é pegar teu primo O esterinho O esterinho não fala nada né O irmãozinho apático Ah, não consegui jogar mano O esterinho O esterinho quer mais difícil Porra, Filipa, tá chato hein Mano, eu tô na primeira arma ainda velho É lógico, tá Maimeada que não sei o que Ah mano, esse cara em cima daquela madeirinha ali também Toma no meu cu né É, cara em cima da madeira Não Valeu, falou Cara, eu tô morrendo pra qualquer merda mano Toço no cu, vai Morrer pra Filipa é foda mesmo Foda a situação É, Filipa é carão mesmo Ah mano, vai tomar no cu, sério Vou pegar esse cara aqui Isso é a bigo ou é a de bigo? É a bigo, cri de bigo Tá Caralho, quem que tá campeando lá em cima? Não é o filha da puta? Ah, chora mais aí Deixa eu te dar uma bicicleta aí mano Ah, eu dei um bocão na Filipa e ela não morre Nossa, teu primo só me tá aqui Mano, tô cagado, tô cagado Tá, tá lindo, olha Spawn e morro, nossa que ódio Foda-se 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 Foda-se